Você já ouviu sobre óleos essenciais para tratar manchas na pele e queda de cabelo? Será que comparado aos produtos industrializados, eles dão resultados mais rápidos? Meu nome é Maíra Jardim, sou farmacêutica, especialista em óleos essenciais e aromaterapia. E aqui no Portal APS eu te ajudo a ter pele e cabelos mais bonitos e saudáveis de forma natural. A velocidade dos resultados estéticos alcançados com óleos essenciais pode variar de acordo com o objetivo específico e a condição da pele ou cabelo. Alguns resultados podem ser observados em curto prazo, enquanto outros podem levar algum tempo para se manifestar. Por exemplo, o uso de óleos essenciais para hidratação na pele pode fornecer resultados imediatos, ajudando a suavizar e amaciar a pele. Alguns óleos essenciais, como lavanda, gerânio e lang-lang, juntamente com os óleos vegetais de rosa mosquita e jojoba, são conhecidos por suas propriedades hidratantes e podem melhorar a aparência da pele seca ou desidratada. Em relação aos cabelos, os óleos essenciais podem ajudar a promover um couro cabeludo saudável e fortalecer os fios. O óleo de alecrim, por exemplo, é conhecido por suas propriedades estimulantes do couro cabeludo, que podem ajudar no crescimento capilar. No entanto, o crescimento do cabelo é um processo lento e pode levar algum tempo para ser observado. Para questões estéticas mais específicas, como tratamento de acne, redução de rugas e clareamento de manchas, os resultados podem levar mais tempo para se manifestar. O uso regular e consistente de óleos essenciais, combinado a uma rotina de cuidados adequada, pode oferecer benefícios a longo prazo. Lembrando que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente aos óleos essenciais. Além disso, é importante usar óleos essenciais adequadamente e em diluições apropriadas para evitar reações adversas. Se você tiver preocupações específicas em relação à sua condição estética, é sempre recomendado buscar a orientação de um profissional de estética qualificado. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos como esse, se prepare, pois o maior evento sobre beleza natural está chegando. Nos próximos dias vai acontecer a Semana da Beleza Natural, onde você vai descobrir como ter pele e cabelos mais bonitos e saudáveis de forma natural. Tchau! 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 Tchau!